O Myrmecobius faciatus, conhecido como Myrmecóbio, é um marsupial nativo do sudoeste australiano e é o único representante do gênero Myrmecobius e da família Myrmecobiidaide. Este marsupial apresenta dimensões reduzidas, com comprimento variando entre 18 e 27 cm, excluindo sua cauda que pode alcançar até 20 cm, e um peso máximo de 500 gramas. Sua pelagem varia de tons acastanhados a cinzentos, com seis ou sete listras brancas transversais no dorso. O Myrmecobio tem uma cabeça afilada que culmina em uma pequena boca repleta de numerosos dentes afiados. Notavelmente, sua estrutura bucal possui um palato recuado, semelhante aos pangolins placentários, representando um exemplo de evolução convergente. Essa espécie é diurna e solitária, exceto na época de reprodução, quando tolera outros de sua espécie em seu território, que pode chegar a cerca de 150 hectares. Embora sejam animais terrestres, os Myrmecobios são ágeis o suficiente para caçar formigas e térmitas nas árvores. São os únicos marsupiais que se alimentam exclusivamente de insetos e os oceais, desempenhando um papel crucial no controle das populações de térmitas na Austrália. A língua do Myrmecobio é pegajosa, podendo atingir até 10 centímetros de comprimento, uma adaptação para a alimentação à base de formigas e térmitas. A época de reprodução ocorre anualmente, por volta de dezembro. Cada ninhada pode conter de dois a quatro filhotes que se agarram às tetas da mãe por quatro meses. Uma vez que os Myrmecobios não possuem marsupio, as crias são protegidas apenas pela pelagem longa no ventre das fêmeas. Após esse período, a mãe deixa as crias em uma toca durante o dia enquanto busca alimento. Os filhotes começam a se alimentar por conta própria em outubro e, em dezembro, já são independentes. Esses animais preferem habitats como florestas de eucaliptos e áreas de planície seca com árvores mortas. O Myrmecobio é classificado como uma espécie vulnerável pelo IUCN, principalmente devido a perda de habitat devido às atividades agrícolas e de pastoreio. A introdução de cães e gatos por colonos europeus também contribui para a diminuição de suas populações.